Paulo César Pereio, no retiro dos artistas, recebe visita do filho e do neto. No último final de semana, Paulo César Pereio recebeu a visita do filho João Velho, fruto de seu relacionamento com Cissa Guimarães e do neto Pedro. O ícone do cinema está morando no retiro dos artistas, que apoia grandes artistas brasileiros. Em sua conta no Instagram, João compartilhou diversas fotos em que aparece ao lado do pai, de 81 anos. Meu pai, meu sobrinho e eu, zoando, escreveu ele na legenda. Além de João, Paulo César e Cissa também são pais de Tomás. Estou aqui desde o começo da pandemia, dessa crise do coronavírus. Achei que vir para cá seria uma maneira de me salvar. Vim para sobreviver, eu moro em São Paulo, tenho meu apartamento lá. Não teve outro jeito, mas estou bem de saúde, declarou ele há cerca de um ano. Você lembrava deste grande ator? Deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário. Tchau, tchau.